E nesta sexta-feira, a comissão do Senado que analisa o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff aprovou o relatório favorável ao prosseguimento da ação. De acordo com os senadores da base aliada do governo, o relatório é frágil e não prova a existência de crime de responsabilidade. Os integrantes da comissão que analisa o pedido de impedimento da presidenta Dilma Rousseff no Senado aprovaram nesta sexta-feira, por 15 votos a 5, o parecer que recomenda a abertura de processo contra a presidenta. Senadores da base de apoio do governo criticaram a composição da comissão formada, segundo eles, na maioria por senadores que já tinham se declarado a favor do afastamento da presidenta. Criticaram ainda a escolha de Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, para o posto de relator e o parecer dele favorável à abertura do processo. Apesar de todo o contorcionismo retórico do relator, não há qualquer evidência de qualquer crime político praticado, crime de responsabilidade praticado pela presidenta Dilma. Então, nós vamos continuar a denunciar esse golpe. O parecer vai ser agora enviado ao plenário do Senado. A votação está prevista para a próxima quarta-feira. Se metade mais um dos senadores votar a favor do processo, a presidenta Dilma vai ser afastada por até 180 dias, prazo em que os senadores vão fazer o julgamento. A senadora Glaise Hoffman disse ainda que a defesa da presidenta vai questionar a validade do processo, que foi iniciado por Eduardo Cunha, afastado do mandato de deputado federal esta semana pelo Supremo Tribunal Federal, por tentar impedir o andamento do processo contra ele no Conselho de Ética da Câmara. Se o deputado Eduardo Cunha foi afastado por desvio de poder, isso quer dizer que os atos praticados por ele durante esse período que ele estava à frente do processo na Câmara são nulos. Então, se são nulos os atos, são nulos também os atos em relação ao impeachment, desde que ele recebeu a denúncia até todo o processamento em plenário.